Bem-vindos ao canal Jay Kids Nos siga no Instagram, j2kids Vamos ao checklist? Já tomou banho? Já escoveu os dentes? Já colocou o pijama? Pronto? Então vamos lá! 2 de março e o título de hoje é Leva Tempo Carol está contando a Deus que ela está feliz em estar crescendo e aprendendo como fazer muitas coisas Mas algumas vezes ser criança é difícil Você alguma vez já desejou ser maior, mais forte ou mais inteligente? Leva muitos anos para crescer O mais importante é estar feliz Pois você Eu É exatamente quem Deus quer que seja nesse momento Deus vai ajudar você a crescer e aprender a cada dia Repitam comigo o versículo de hoje Deus fez a beleza de cada coisa a seu tempo Eclesiastes 3, 11 Agora vamos orar? Lembre-me Senhor Deus E ajude-me a saber Que leva muitos anos Para aprender e crescer Agora você está pronto para dormir Boa noite crianças Até amanhã O link dos 3 últimos vídeos está na descrição Confira Obrigada por assistir Se inscreva e deixe seu like E aí E aí E aí E aí